Lúcio Calpurno Pisão Cezonino, cônsul em 58 a.C., morto em 43 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 43 a.C. Lúcio Calpurno Pisão Cezonino, foi um político da gente calpurnia da República Romana eleito cônsul em 58 a.C. com Albu Gabinio. Era neto de Lúcio Calpurno Pisão Cezonino, cônsul em 112 a.C. e pai de Lúcio Calpurno Pisão, cônsul em 15 a.C. e conhecido como Pontífice, e de Calpurnia, terceira esposa de Júlio César. Foi também censor romano em 50 a.C.